Cê já sabe o que é que o tempo se abriu Na varanda então o céu sorriu Cedo ou tarde o mundo inteiro coloriu Na verdade o que já passou Vivo sem destino, sem rancor Tempestade, renova a vida interior Faça os firmes traços fortes e a vontade de viver Faz da vida teu orgulho vendo amanhecer E a coragem que transcende tanta luz de teu olhar Ainda vai ter o seu lugar interior Quando a história de um homem tem o seu valor interior Não há nada além de um ser eterno sonhador interior Ou, 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 ou